Conversa com o meu povo Cada comunidade uma nova vocação A Arquidiocese de Belém aderiu a uma campanha pelas vocações que se espalha pelo Brasil inteiro e já chegou também a uma diocese da África como uma ação evangelizadora fundamentada no Evangelho no qual o Senhor afirmou com ousadia suscitando nossa participação em assunto de grande importância Pedi ao Senhor da Messe que envie operários para a sua Messe Desejamos fortalecer a cultura vocacional na igreja para despertar as mais variadas vocações e criar um ambiente positivo nas comunidades no que se refere aos que já responderam ao chamado apoiar e sustentar espiritualmente todas as pessoas que já estão respondendo a Deus Anima-nos uma palavra forte do Papa Francisco Jesus nos disse que o primeiro método para obter vocações é a oração No entanto, nem todos estão convencidos disso Constatamos que existe um péssimo costume de falar mal do Padre Isso contagia negativamente os ambientes eclesiais Queremos primeiro motivar as pessoas a falar bem dos bispos, dos padres e das pessoas consagradas pois são escolhidos e animados pelo próprio Deus Trata-se de reconhecer a graça de Deus que opera em nosso meio quando chamas pessoas muito parecidas conosco com mais qualidades do que defeitos Prontas a dar a sua vida pelo reino de Deus Queremos que as comunidades se tornem responsáveis pelas vocações Rezando intensamente Pois a vocação é a resposta de Deus a uma comunidade orante As vocações existem em todas as comunidades Pois Deus não abandona o seu povo O que falta muitas vezes é o cuidado com as sementes espalhadas pelo Senhor O despertar de uma vocação muitas vezes acontece por um convite direto Deus tem me dado a graça de chamar diretamente ao serviço da igreja no sacerdócio como missionário ou a vocação de catequistas as vidas religiosas as novas comunidades a muitas pessoas crianças, adolescentes, jovens e adultos Enquanto depois muitos que foram tocados diretamente pelo convite ou usado justamente aquele convite inspirado pelo Senhor E posso pensar ainda no grande número de homens adultos que já são hoje excelentes diáconos permanentes Daí o apelo a que todos se sintam corajosos e se deixem conduzir para convidar ao serviço da igreja a muitos irmãos e irmãs O chamado de Deus acontece também através do testemunho de vida Olhando para o altar da Santa Missa ou constatando a experiência de pessoas dedicadas à igreja ouvindo uma pregação na qual alguém teve a coragem de falar em primeira pessoa Contando como Deus entrou em sua vida Nasce o desejo de ser parecido com bons sacerdotes Ou religiosos ou religiosos E o que dizer das comunidades vivas e atuantes Nas quais os jovens de modo especial encontram o clima adequado para responder ao chamado de Deus Essas comunidades são terreno fértil para a graça do Senhor atuar Desejamos que cada comunidade dentro de nossas paróquias seja também o espaço para vocações autênticas também à família O matrimônio não é um acaso mas resultado de um apelo da graça de Deus Quantos testemunhos fortes de casais santos podem gerar matrimônios santos, fiéis e fecundos como o nosso mundo precisa É que precisamos também de uma pastoral vocacional para o matrimônio E agora mãos à obra em nossa campanha que não é uma campanha de dinheiro Primeiro passo Falar bem dos padres e das pessoas consagradas que são escolhidas e chamadas pelo próprio Deus Assim como falar bem da família e do matrimônio De acordo com o plano do Senhor Respeito profundo E as famílias são escolhidas e as famílias E as famílias são escolhidas e as famílias em cada encontro Em cada encontro ou celebração nas intenções das vocações Catequistas e catequizandos Arranjem uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré ou uma imagem com outro título de Nossa Senhora e entreguem a cada semana a um ou uma catequizando ou catequizanda Para que reze com sua família pelas vocações pelo menos uma vez na semana No encontro seguinte a imagem ou quadro passa para outra pessoa e quem levou essa imagem ou quadro conte como aconteceu em sua família A juventude em seus movimentos e grupos é convidada a preparar e ajudar a divulgar vídeos com testemunhos vocacionais a serem postados nas redes sociais Nossos jovens são desafiados a produzi-los com criatividade divulgando as experiências vocacionais Nossa assessoria de comunicação e os meios de comunicação da Fundação Nazaré divulgarão os testemunhos vocacionais que serão enviados, postados pelos nossos jovens Outro passo importante Convidar crianças, adolescentes e jovens a oferecerem a vida a Deus Você já pensou em ser padre? Já pensou em ser religiosa? Em ser catequista? Caríssimo irmão, caríssima irmã Fazemos nosso apelo do documento de aparecida no seu número 314 É necessário intensificar de diversas maneiras a oração pelas vocações com as quais também se contribui para criar uma maior sensibilidade e receptividade e receptividade diante do chamado do Senhor Assim como promover e coordenar diversas iniciativas vocacionais As vocações são um dom de Deus, portanto, em cada diocese Não deve faltar de forma alguma A oração pelas vocações Caríssimo irmão, caríssima irmã Caríssimo irmão, caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Chegamos ao final de mais uma semana Presente da graça de Deus para todos nós O convite é a que participemos bem Da Santa Missa Hoje e amanhã Hoje ou amanhã Para vivermos a Eucaristia do dia do Senhor Todos sabem Que de meio dia para a tarde, no sábado As missas já são missas dominicais Algumas paróquias Tem uma missa ao meio dia do sábado Que já é a missa do domingo O cumprimento do preceito Ou outros horários no sábado Sábado à tarde ou à noite São missas de preceito Que as pessoas podem participar Muita gente às vezes vai para algum lugar no domingo Então é bom que se programe Para participar da Santa Missa E não ficar sem o cumprimento importantíssimo Do preceito dominical E é claro As missas em nossas 89 Paróquias No sábado e no domingo Graças a Deus Nós bispos que giramos por todas as partes Temos constatado Todas as igrejas repletas de fiéis Graças a Deus Já cobrimos toda a necessidade de igrejas na arquidiocese Não chegamos a isso ainda No entanto estamos caminhando para alcançar todos os recantos com a presença da igreja E agora as perguntas É uma grande solenidade E agora as perguntas É uma grande solenidade num grande acontecimento da arquidiocese inteira Neste ano nós a celebraremos como vigília de Pentecostes No sábado dia 19 de maio E todos vocês estão convidados Nesses dias iniciais do mês de maio que está para começar Teremos seminários de vida no espírito Nas diversas paróquias Nas regiões pastorais Teremos a novena de Pentecostes Teremos a semana de orações pela unidade dos cristãos Todos estes acontecimentos que nos preparam para a grande celebração de Pentecostes Que acontecerá no Mangueirinho A partir das 13 horas Uma grande vigília que vai até a noite Terminará com a celebração da Santa Missa lá no Mangueirinho E todos são convidados a participarem Então a sua pergunta é claro Que todos poderão participar Todos estão convidados E peço que as nossas paróquias e comunidades se organizem E que deem um jeito de ter ônibus especiais Para levar o povo para o Mangueirinho A fim de que no dia 19 a partir das 13 horas Nós possamos chegar Depois tem todo o momento de animação De testemunhos De orações Até chegar No início da noite A celebração da Santa Missa Com a participação de todo o clero da nossa arquidiocese E é claro A participação de todo o povo de Deus Vanilson Pereira Feitosa de Belém D. Alberto Vejo agora falar em pouco sobre a pastoral da saúde Ainda existe na arquidiocese E como? É claro Nós temos a pastoral da saúde Que está fazendo um belíssimo projeto Do Enineu está acompanhando Temos o padre Luiz Que acompanha a pastoral hospitalar Temos pessoas que visitam os hospitais Temos ministros e ministras da comunhão eucarística Que levam a comunhão aos enfermos nas nossas paróquias Temos na maior parte das paróquias A visita semanal de sacerdotes Aos enfermos nas suas casas Temos os ministros da Sagrada Comunhão Que levam a comunhão aos enfermos nas paróquias Temos o atendimento dos doentes Nas várias situações Nos hospitais de nossa cidade Quer dizer que já temos tudo resolvido? Não Temos muita coisa para fazer Precisamos acertar Por exemplo, o acesso Da pastoral da saúde Nos diversos hospitais Porque em alguns existem dificuldades Para nós termos acesso aos enfermos Para levar esse consolo Essa presença Então nós temos muitas atividades Ligadas à pastoral da saúde E é muito importante Vanilso, se você quer Entre em contato com a sua paróquia Para participar da pastoral da saúde Rosária Ribeiro de Belém Por que foi criada a pastoral do turismo? Onde ela atua? É necessário diante de tantos outros trabalhos Que precisam ser efetivados? Rosária Nós temos tantos trabalhos Que precisam ser efetivados Um deles é a atenção A esta movimentação das pessoas Por causa do turismo O bispo auxiliar da arquidiocese de Belém Doinineu Romã É o bispo referencial da comissão pastoral do turismo Da nossa conferência episcopal dos bispos do Brasil Na CNBB Há um tempo atrás Houve um encontro e ele foi participar O encontro não era só sobre o turismo Mas é sobre a mobilidade humana É impressionante O desafio que isso significa Então as pessoas fazem o turismo O turismo pelo turismo simplesmente Outros fazem o turismo especificamente religioso Peregrinações, encontros Visitas aos santuários E nós precisamos E nós precisamos Como aqui Especialmente na Basílica de Nazaré Já tem organizado essa pastoral do turismo E queremos que ela se implante em outros lugares É importante que nós demos atenção às pessoas Que fazem algo que é muito bonito Sair do seu lugar para uma peregrinação Para uma visita Ou simplesmente para fazer um passeio E acabam visitando uma igreja Um lugar sagrado Então nós precisamos acolher essas pessoas Ajudá-las a se sentirem bem E acolherem também a mensagem do Evangelho Pense um pouquinho, Rosária O que significa aqui a Basílica de Nazaré? Quanta gente visita a Basílica? Quantas pessoas chegam e fazem perguntas? Então nós temos aí na Paróquia de Nazaré Pessoas preparadas para acompanhar Essas situações Para darem respostas às pessoas Para indicar-lhes os lugares Para serem visitados E nós teremos este ano Um encontro nacional da Pastoral do Turismo E ele se realizará aqui Em nosso Arquidiocese de Belém Virão pessoas do Brasil inteiro Justamente para procurarem juntas as respostas Há perguntas Como foi feita essa pergunta Pela Rosária Ribeiro É necessário ter a Pastoral do Turismo? E nós respondemos É claro que é necessário E desejamos que ela corresponda Cada vez mais A este anseio de evangelização Que faz parte da vida da igreja Pergunta de Charles de Belém E também tem moradia em Belém E Paragominas Judas foi perdoado O suicídio não tem perdão Como falam Charles, é bom a gente Prestar atenção numa coisa Nós nunca encontramos Uma declaração assim Fulano de tal foi para o inferno O inferno precisa existir Porque se não existisse Não existiria a liberdade humana Como já respondi E publiquei no nosso jornal Há poucas semanas Uma resposta sobre o inferno O inferno não é como um grande salão Onde as pessoas ficam lá O inferno existe Mas é uma situação De negação do amor de Deus Se ele existe E existe Eu espero que ele esteja vazio A igreja nunca declarou Fulano de tal foi para o inferno Nem fez essa declaração A respeito de Judas Se Judas foi perdoado Eu não sei como foi O último momento dele Diante de Deus Eu fui durante muitos anos Capelão de hospital Nos meus primeiros anos de sacerdócio Quantas pessoas que chegavam ao hospital E tinham dado um tiro em si mesmo Ou tomado um veneno Estavam ali naqueles últimos extertores Antes de morrer Um princípio que a gente aprende na igreja É sempre supor em favor Daquela pessoa que está ali Em uma situação de morte Quantas vezes eu dei absorvição Para as pessoas Supondo que aquela pessoa Naquele último momento Tenha a lucidez de dizer o seu sim a Deus Mas eu não tenho como Afirmar nenhuma coisa nem outra Mas eu posso afirmar com muita clareza Que Deus é misericordioso Que Deus é Pai E Pai de todos nós Naílma Pinho De Belém A história de Jonas é verdadeira? Ele foi engolido por uma baleia mesmo? Qual é o entendimento a respeito disso? Naílma, veja só Existem narrativas na Sagrada Escritura Que são semelhantes a uma parábola A história de Jonas É uma história edificante Que correu durante muito tempo E corre ainda E faz um bem impressionante Porque mostra uma cidade grande Que quer se recusar E o profeta é chamado por Deus A anunciar a palavra No primeiro momento ele se recusa Depois esse desastre no mar Que acontece com ele A história de que ele ficou No ventre de uma baleia Pode até ser uma história edificante Mas carregada de muito sentido Como nós temos tantas histórias E na Bíblia nós temos Muitas coisas assim Tantas histórias que foram criadas Com muita sabedoria E que nos ensinam Para que nós aprendamos As lições que elas carregam Então A história de Jonas É como uma parábola É como uma história edificante Que foi criada Mas com uma verdade fundamental E isso é o mais importante Júlio César de Belém Por que incensamos o altar No antigo testamento Já existia uma prática Muito interessante De usar um incenso Porque o incenso Quando ele é queimado E com seu perfume A fumaça sobe ao céu Para simbolizar a oração E a homenagem E a homenagem pela presença de Deus Observe que na Santa Missa A gente incensa O padre que preside Ou o bispo Nós incensamos o altar Que expressa que Cristo É o verdadeiro altar Nós incensamos o evangelho Porque Jesus está na sua palavra Nós incensamos o povo Porque o povo é santificado É uma homenagem A esta presença de Deus Que acontece de formas diversas Até o ponto máximo Que é a presença de Jesus Na Eucaristia É por isso que nós usamos O incenso Vladimir Lobato É proibido consumir Bebidas alcoólicas Na igreja católica Vladimir Interessante São Paulo Escrevendo a Timóteo Diz assim Tome também um pouco de vinho Não só água Por causa dos seus males de estômago Os costumes culturais Do tempo de Jesus Compreendiam também O vinho à mesa Depende muito da cultura De cada ambiente Não existe uma proibição Radical De consumir Numa medida exata Adequada Equilibrada Bebidas na vida das pessoas Não existe essa proibição formal Agora Uma pessoa ficar bêbada Ah, agora aqui Começou a ficar diferente Porque ela está entrando Num vício E esse vício É destruidor Para a vida das próprias pessoas Então o exagero O vício Isso sim É que é proibido Pelo bom senso E pela doutrina da igreja Caríssimos irmãos Caríssimas irmãs Que Deus dê Um final de semana Muito feliz Muito proveitoso E de participação Na igreja Para todos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso